O homem que morreu depois de perder o controle da direção e capotar o carro numa avenida de Mauá, também no ABC Paulista, a suspeita de que ele estivesse participando de um racha. Os outros participantes ainda não foram identificados. Eu vou chamar agora para a conversa o Lucas Carvalho, que tem mais informações. Alô, Lucas, boa tarde. Oi, Gotino, boa tarde para você também, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Acidente gravíssimo nesta avenida aqui de Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Paulo, você vai observando nas imagens do Zé Paulo, esse carro completamente destruído. A suspeita é de que esse acidente tenha sido provocado após uma disputa de racha. O motorista deste carro morreu na hora. As equipes da perícia já estiveram aqui, inclusive o corpo desse rapaz, seria um jovem de 20 anos de idade, permanece aqui dentro do carro. A expectativa é pela chegada das equipes do IML para a retirada do corpo, também para a remoção do carro. Alguns parentes, alguns familiares, amigos estão aqui, conversaram com a gente, estão evidentemente todos muito abalados. Mas a suspeita inicial é de que tenha realmente acontecido uma disputa de racha. O outro carro que teria se envolvido ainda não foi encontrado, não foi localizado. É por isso que agora a expectativa da família, ou também da investigação, a expectativa da investigação é que câmeras de circuito de segurança possam esclarecer o que realmente aconteceu. É uma região bastante movimentada, cheia de comércios, tem postos de combustíveis, tem diversas lojas, muitos comércios por aqui. Então, é bem provável, é bem possível que essas câmeras tenham flagrado o que realmente aconteceu. E essas imagens vão ser importantes para esse trabalho. Agora, nesse momento, a gente vai observando uma situação bastante crítica e complicada no trânsito também. As equipes da Prefeitura, os agentes de trânsito, estão aqui controlando essa situação, controlando o tráfego, que fica bastante lento também por conta dessa tragédia e a gente vai acompanhando a movimentação aqui. Algumas pessoas chorando aqui, familiares, enfim, porque realmente é uma situação bastante complicada. Então, resultado dessa batida grave, desse acidente gravíssimo, um homem que morreu na hora, não houve tempo nem para o resgate. E agora a investigação vai apontar se realmente houve uma disputa de racha. O segundo carro que teria se envolvido também nessa disputa não foi localizado, como a gente disse. E as imagens é que vão apontar o que realmente aconteceu para que a polícia possa fechar aí esse inquérito, essa investigação, Gotino.